Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Ali é a Pedra do Cruzeiro. Eu vou fazer um vídeo para vocês lá, contando a história, um pouco de informação sobre esse patrimônio público municipal de Quixadá, que possui mais de 100 metros de altura e a cidade fica em torno dele. Ok? Valeu, a gente se vê no vídeo. Até mais. Forte abraço!